O Sétimo Guardião Últimas semanas Nomear guardiães assim do nada Sem consultar o livro pra saber se é possível É uma atitude extrema pra salvar a Irmandade Mesmo assim Você não pode Será que Judite vai mudar a decisão de Gabriel? A Judite não tem poder de voto Mas tem influência Hoje Você quer que eu te ouça baseado apenas na sua experiência? Ou em alguma coisa que você ainda não me contou? O Sétimo Guardião O Sétimo Guardião